E o que é que você fala, assim, pra o cara se dar bem como afiliado? Se você fosse dar dicas, eu achava que eu era bom como afiliado, só que eu não sou nada, tem tanto peixe grande por aí, nos bastidores, eu queria dicas sobre isso, cara. O afiliado, assim, ele tem que entender, na minha opinião, o que o público quer. O que o público quer. A casa de aposta, ela chega, o que ela quer é público. Então, assim, o que a gente tem tido sucesso nos últimos anos, assim, como afiliado, é que eu consigo direcionar o parceiro, a casa de aposta, pra um determinado público. Por exemplo, eu tenho um patrocinador meu, Pedrão, que eu faço as minhas lives e tudo. Esse patrocinador, ele é um tipo, né, de casa, que ele não tá interessado em mil jogadores. Ele quer, ao invés de eu mandar mil jogadores pra ele, ele quer 50 jogadores que depositem 10 mil, ao invés de eu mandar mil jogadores depositando um valor menor, né? Sim, sim. É uma casa que gosta de jogadores mais caros. Beleza. Tem uma campanha específica pra isso. Já tem algumas outras casas que tem um apetite por jogador mais barato. Que vai depositar menos. Então, quando a gente consegue identificar qual é o nosso público e adaptar os nossos parceiros especificamente pro nosso grupo, aí a gente consegue fazer um resultado melhor, porque você já deve ter percebido isso. Muitas vezes você tá promovendo ali uma casa que é mais modelo asiático, aí o cara olha aquilo ali e fala do cara, eu quero isso. Então, isso eu tenho visto que, pelo menos comigo e com os meus afiliados, é o que dá mais retorno. É identificar um mercado e adaptar os parceiros pra poder chegar nesse mercado e a galera gostar, né? Porque no fundo, o cara tem que gostar da sua oferta. Se você oferece uma casa pro cara, o cara tem que olhar ali e gostar. Não é só a sua referência, né? Você é uma referência, mas o cara, além da sua referência, ele tem que ter ali, por exemplo, eu falo muito disso, que a gente tem que dar pro nosso jogador um motivo. Sim. Qual que é o motivo? Por que o cara tem que sair da casa de aposta que ele já usa pra ir pra que você tá recomendando? E aí, motivos, a gente tem vários. Um mercado específico. Ah, nessa casa tem um mercado que outro não tem. Por exemplo, o mercado de posto de bola tem algumas casas que tem e outras não tem. Então, o mercado específico é um dos motivos que eu gosto de trabalhar com o pessoal. Jogos específicos. Por exemplo, você tem afiliado que gosta de trabalhar cassino. Então, no cassino, você tem sites que tem alguns jogos e tem outros sites que não tem. Então, você cria ali um motivo pro cara. Outro motivo é um bônus. Ah, você tem um site aqui que tem um bônus excelente. Então, vamos pra lá. Ah, sabe? Isso são todos os motivos que eu vou identificando pra que o cara queira mudar. Ah, a odd. Ah, um 8-8-bet, um dos motivos que é um site tão legal é que ela tem odds melhores que outros. Sim, por conta do juice, por conta do handicap. Se você quiser apostar em handicap, um 8-8-bet é boa por isso, né? Sim, mas você entendeu? Tipo, o motivo de alguém mudar pra um 8-8-bet, que é muito interessante, são as odds. As odds da um 8-8-bet são melhores que outros. Então, é muito isso. Identificar o motivo e aí, a partir daí, fazer uma oferta melhor pro meu... Pra minha assistência, pros meus seguidores, né? Tipo, se eu só coloco lá um 8-8-bet, o cara, olha, beleza, bonito, né? Bonita essa logo aí. É. Mas não representa nada. Agora, quando você vira pro cara e fala, cara, vamos pra um 8-8-bet, ela é patrocinadora do nosso programa, mas, além disso, eles têm odds muito boas, muito acima do normal. E, no longo prazo, né, num mês aqui que você fizer 100 apostas, um tique, dois tiques que você pegar sempre acima na 1-8-8, isso vai fazer uma diferença pra você. Sabe? Isso é o que eu gosto de fazer e que eu trabalho muito junto com o meu pessoal. Então, vamos lá. Tchau.